O frio não impediu que a população comparecesse ao primeiro dia da Mostra de Artesanato e Cultura de Resende Costa. São sete dias de exposições artesanais. O objetivo é fortalecer os produtos manufaturados como uma marca do município. A Mostra de Artesanato e Cultura de Resende Costa quer mostrar para o público que vem visitar a nossa mostra todo o processo, a cadeia produtiva do artesanato de Resende Costa. Desde a sua produção da teia até o processo todo do tiar mesmo, como é feito um tapete, como é feito uma coxa, como é feito uma cortina. Todos os processos a gente tenta mostrar nessa mostra. Estandes estão montados no centro da cidade, onde ficam expostos os teares. A segunda edição da mostra conta com melhorias na infraestrutura, a praça de alimentação, por exemplo, e o processo produtivo dos teares. Olha, o ano passado não tinha esse espaço físico que a gente tem esse ano, não tinha cadeia produtiva, é porque como é a primeira vez a gente erra alguns pedaços. Então esse ano tem a cadeia produtiva, tem toda a mostra, vai ter uma pessoa tecendo aqui para mostrar como é que faz o tiar, tem uma pessoa fazendo a teia, vai ter uma pessoa enrolando o retalho, para mostrar realmente toda a cadeia produtiva do artesanato. Quem for a Resende Costa pode também curtir as atrações musicais que se apresentam até o dia 2, no palco do evento. A parte de shows da mostra até dia 2, com shows com renome nacional, igual o Leone, o Wilson Sideral, o próprio Saulo Aranjeira, bandas locais e bandas regionais. Segundo o prefeito do município, Aurélio Suenes, em média 70% da população de Resende Costa vive do artesanato. Então nós estamos celebrando, fazendo um evento para celebrar o artesanato de Resende Costa, que é a principal geração de renda na cidade. Hoje a grande parte de Resende Costa sobrevive do artesanato. Vocês vindo em Resende Costa vão ver uma avenida aqui com mais de 70 lojas.